Leão, bem vindo ao seu horóscopo diário, você vai achar muito fácil resolver as divergências e aqueles em torno de você vão ficar impressionados, você se sente confuso com o cansaço porque construiu muita tensão, beba água, faça exercício e relaxe, humor, introspecção e autocrítica vão ajudá-lo a seguir em frente, e superar um problema com alguém próximo, amor, sua vida amorosa parece mais incerta e você está se fazendo perguntas pela primeira vez, não se ofenda, você vai encontrar as respostas certas enquanto a relação avança, dinheiro, você será tentado a optar pelo mais fácil, tenha cuidado para não se esquecer de detalhes importantes em suas negociações, trabalho, você vai ter que fazer algumas verificações que são necessárias em seu trabalho, isso será indispensável antes de fazer outras coisas, tenha um bom dia Leão, até amanhã.